Afinal, qual é a melhor faculdade do Brasil? Pra onde eu vou? Onde eu vou estudar? Onde eu vou ter mais oportunidade? Se você também tem esse tipo de dúvida, já cola com nós, porque hoje eu vou te mostrar a realidade sobre esses rankings que a gente vê por aí na internet. Bom, eu acho que esse vídeo não é um vídeo fácil. Não é um vídeo fácil de se falar, não é um vídeo fácil de se fazer. É um vídeo que eu quero fazer aqui no canal já há muito tempo, muito tempo que eu quero falar com vocês sobre isso, que é como escolher a faculdade que você vai. A galera manda muito nos comentários, tem muita gente do Brasil todo que acompanha aqui o canal. Então, provavelmente são pessoas que vivem o que eu vivi, de trocar de cidade, talvez, sair de São Paulo, ir pra Brasília, ir pro Rio, ou do Rio pra qualquer lugar. E assim, não é simples porque a gente tem muito pouca informação real e as informações estão espalhadas na internet. A gente tá com 17 anos, precisa tomar uma decisão. Nossos pais estão perguntando o que a gente vai fazer. A gente tem que convencer eles que a gente vai trocar de cidade, pra onde a gente vai, o que vai ser o melhor pra gente. Tá vendo? São muitas coisas que a gente tem que saber. E aí, sempre nesse momento, o que a gente faz? A gente costuma ir na internet e procurar ranking. Porque o ranking é a melhor forma de mostrar, mano, o que tá mais acima é o que eu quero ir e pronto, acabou. Na minha época, foi isso que eu fiz. Entre o segundo e o terceiro ano do ensino médio, meu grande desejo era fazer medicina na USP. Então, eu ia lá no ranking, a melhor era a USP, então, pra que ficar ainda pensando, né? Eu vou pra melhor, a melhor vai me dar mais oportunidade, eu vou aprender mais, tudo aquilo. E assim, acho que muita gente ainda passa por isso. E um ranking muito conhecido é o ranking das universidades da Folha, que é feito pela UOL. E assim, eu não tenho nada contra, não tenho nada contra a UOL, não tenho nada contra a Folha, acho que o ranking é muito bom. Só que ele se baseia em alguns critérios que têm que ser claros pra vocês que estão vivendo isso. Pra você que tá vivendo isso agora, já viu esse ranking, você tem que ter muito claro o que tem naquele ranking. Então, o ranking vai se basear muito em como é as notas em relação ao ensino, a internacionalização da faculdade, né? Quanto que a faculdade produz academicamente, pesquisa, então são vários fatorezinhos que entram nessa conta pra que ela se torne uma das melhores. Então, quando você pega a USP, a USP provavelmente deve ter professores muito bons, muito conhecida internacionalmente, ela produz muito trabalho acadêmico, tem um mercado muito forte, afinal tá em São Paulo a capital do empreendedorismo, né? Da indústria no Brasil. E junto a tudo isso, realmente acaba se tornando a melhor faculdade do Brasil. Só que eu te pergunto, pelo fato de ser a melhor faculdade do Brasil, ela é a melhor faculdade pra você? Então, se você é muito parecido comigo, é aquela pessoa que, ah, eu quero o melhor, eu quero fazer o melhor, já que eu tô aqui, eu vou botar pra fuder no melhor. Você tem que colocar no papel que o melhor não é só essas características. E aí entra um pouco de um outro lance que eu aprendi só depois que eu me ferrei. E aí foi um dos motivos até de eu criar o canal pra te ajudar. Você que ainda tá confuso e ainda tá vivendo essa fase. Que é entender que você tem que colocar no papel coisas que vão estar ligadas à sua vida como pessoa, à sua vida particular. E isso não tem ranking nenhum, isso não vai ter insight nenhum. Então, primeiro, você precisa saber qual é a realidade daquela cidade que você tá indo, qual é a realidade daquela faculdade que você tá indo. E aí depois você coloca tudo isso num papel pra você analisar a sua realidade, como você vai se conectar com essa que você analisou. Então, assim, parece um pouco complexo, mas é até uma coisa que a gente tá tentando criar pra você que tá nessa fase e tá com essa dificuldade, que é uma mentoria, de poder conversar com quem tá fazendo a faculdade, de poder conversar com quem já vive aquela realidade pra ver se faz sentido com a sua. Então, a gente criou o Guia Nós, né? Uma plataforma totalmente voltada pra isso, e outros recursos também, mas principalmente pra você poder entrar lá e ah, eu quero saber, sei lá, igual eu já pensei ir pra Universidade Federal do Ceará. Então, eu quero ir pra Universidade Federal do Ceará, quero fazer relações internacionais lá, que é o que eu pensei já em fazer numa época. Se você quer fazer relações internacionais na Universidade Federal do Ceará, mano, eu era, eu morava no Rio. Então, o Ceará é uma vida totalmente diferente pra mim. Então, o ideal é o quê? Eu conversar com alguém que estivesse lá. Se você quer fazer isso, a gente consegue te conectar com essa pessoa. E aí você, claro, vai pagar um valor, que a gente pega esse valor, passa pra essa pessoa, e pega uma parte pra gente. É bem simples o negócio, como se fosse um Uber, né? Então, o motorista tá lá dirigindo pra você, você paga pra Uber, a Uber paga o motorista. Mesma coisa. A gente vai pagar um universitário, uma pessoa que já tá vivendo, pra te contar tudo. Te contar, tirar todas as suas dúvidas sobre como é que é o dia-a-dia dele, como é que funciona a vida dele. E aí eu te digo, por que que isso é importante? Por que que isso vai influenciar tanto na hora da sua decisão, e pode ser muito importante a médio prazo? Pra não acontecer como foi comigo. Ou com os meus amigos, por exemplo, que chegaram em Brasília, e sentiram o peso de uma cidade totalmente diferente culturalmente, logisticamente. Então, assim, quem mora aqui, muita gente comenta aí no canal, ah, a cidade não é tão difícil de ônibus, ah, você tá exagerando, ah, o clima não é tão assim, o clima não é tão assado. Mas vocês têm que entender que uma coisa é você que é de Brasília, outra coisa sou eu que nunca tinha vindo a Brasília. Então, você que é de fora, você que quer estudar fora, no caso, é importante você analisar coisas como qual o custo de vida desse local. Deixa eu ver. Outra coisa que eu acho que é muito importante, o clima. Parece bobeira, mas é. Como é que é o clima? Chove muito, é muito seco, porque isso vai afetar no seu dia a dia. Principalmente é, qual a distância desse local pra minha casa da terra natal, casa da minha família? E qual é o custo de eu voltar pra ver minha família? As pessoas, pô, mas eu vou viver a vida, eu fiz 18 anos, agora eu quero ser feliz, eu quero fazer minhas coisas. Mas aí que tá, você vai sentir falta da sua casa. Uma hora você vai sentir falta da comida da sua cidade, da sua terra. Eu mesmo sinto muito. E quanto custa você voltar pra ver sua família? Quanto custa você voltar pra estar junto? De quanto em quanto tempo você vai poder voltar? Então, às vezes, eu, por exemplo, passo mais de um ano sem ver minha família. E isso pesa pra mim. Isso me entristece muitas vezes. Então, acho que isso você tem que colocar na ponta do lápis. Então, não adianta você ir, por exemplo, vamos supor que eu tivesse que calcular. Vamos botar um exemplo. Eu tivesse que calcular entre o FRJ, que é uma faculdade de super top, super renome, e a UNB pra fazer relações internacionais, que foi o que eu fui fazer. No ranking, a UNB estaria melhor em relações internacionais. Só que se eu fosse colocar todos esses outros cálculos no papel, talvez eu teria escolhido o Rio. E é uma coisa que eu não pensei na época, porque eu não tinha as manhas. Se eu tivesse escolhido o Rio, eu poderia voltar pra casa todo final de semana. todo fim de semana eu ia conseguir voltar pra minha casa, se eu quisesse. No Rio, talvez o custo de vida eu ia conseguir ter mais mobilidade, porque tem mais ônibus, mais coisas desse tipo. Então, são coisas que vão pesar. Comida, talvez. E aí, claro, tô falando no Rio, ah, mas a capital do Rio é muito cara pra quem? Pra turista? Pra você que vai pra Lapa, vai pro Leblão, aí é mole, né? Tô falando de nego da labuta, galera que dia a dia, tá ligado? Então, tudo isso você tem que colocar no ponto do lápis. Só que você só vai saber se você conversar com alguém que tá vivendo isso. Então, aproveita essa oportunidade, clica no nosso link aqui embaixo, a gente tem algumas promoções pra vocês. Se você chegar lá, não tem a faculdade que você quer, pode mandar uma mensagem pra gente falando, pô, eu queria, sei lá, lá no Rio Grande do Sul, queria outro lugar. Você tá livre pra falar o que você quiser pra gente, pra gente poder tentar te ajudar. O meu objetivo aqui é isso, é te dar auxílio pra você conseguir não só a aprovação no final das contas, não só conseguir passar na prova, mas ir pra um lugar que vale a pena, ir pra um lugar que você vai se sentir bem, você vai crescer na faculdade, vai crescer como carreira e vai se desenvolver. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloca aqui no link pra onde você quer ir quando você terminar o ensino médio, qual faculdade você tanto sonha e se você também fica nessa lombra em relação ao ranking, se isso faz sentido pra você ou não, o que você achou do que eu falei aqui, já cola com nós. Cola com nós que é sucesso. E aí E aí E aí E aí Obrigado.